O primeiro boletim que foi dado às 10 horas da manhã, esse das 13 horas nós tivemos poucas mudanças no relato feito pelos magistrados eleitorais que estão atuando em todo o Estado do Nato Grosso. Nós tivemos casos de boca de luna agora que foram efetuadas prisões de pessoas em Vila Bela de Santíssima Trindade, Tangará da Serra, Guarantã do Norte, Araputanga e em Campinápolis. E sorriso, situação curiosa, até o menor foi detido juntamente com o maior e também mais um. As duas situações envolvem corrupção eleitoral, sendo que em um caso havia oferta de cesta básica em troca de voto, em outro caso havia oferta de dinheiro mesmo, tendo sido inclusive apreendido com uma pessoa 8 mil reais em espécie. Tivemos também troca de, pela manhã tinha o caso de uma urna eletrônica para o programa de bateria, agora nós tivemos mais 13 urnas que precisavam ser substituídas por algum tipo de caso. Ela é suspensa até aquele momento e ela é substituída da continuidade irregular à votação, não temos nenhuma urna de lona sendo utilizada no Estado. Tivemos em Guarantã do Norte, parece que está bastante aquecida o processo eleitoral em Guarantã do Norte, uma tentativa de justificativa de voto por parte de uma pessoa que não era o dono do título de eleitor. Ela estava tentando justificar por meio do terceiro. Em Campinápolis foram duas prisões que foram feitas por boca de urna também. São esses aí os novos dados relacionados à eleição em 2018 aqui no TEM. Total de prisão, doutor? O senhor se incomoda de repetir o início? Que início? Do... O senhor se incomoda de repetir o início?